E aí, Léo, tô sedutor assim hoje? Tá bonito? Tá mesmo de presente, tô gato, né? Pô, galera! Boa tarde, bem-vindos ao programa ITS que começa nesse sábado eletrizante, né, Léo Russo? Por que eletrizante, a gente sabe? Hoje é o dia do engenheiro eletricista, minha gente, então parabéns pra você que é engenheiro e atura esse programa eletrizante. Nada a ver, né? Mas vamos falar um pouquinho de história agora. O programa, essa data é no dia de hoje, sábado, o dia que o programa tá passando. Mas como a gente tá gravando na quarta-feira, hoje é o dia nacional da consciência negra, né, Léo Russo? Pra quem não sabe, a gente manda um abraço pros irmãos, então, nossos queridos. Abraço pro zumbi do Palmares também, que em 1695 foi quando ele faleceu, enfim. Pesquisa aí quilombo dos Palmares, meu filho, você vai saber um pouquinho da história. Continuando na história, a gente tá numa das primeiras ruas de Florianópolis, Léo Russo. Ali, ó, nome da rua, vamos ver ali. Ah, não, aqui é a Praça Roldão da R. Pires. Tá, o nome da rua a gente não sabe, né? Mas beleza. Pesquisa aí também. A gente tá em Santo Antônio, né, Léo Russo? Procura aí uma das primeiras ruas de Florianópolis em Santo Antônio, em Florianópolis. Tá, foi um pouquinho de história, né? Vamos nessa? Vamos começar a bagaça então, vai. Eletriz aí. E aí, tá boiando de bobeira em casa, malandro? A gente também boiou. Mas desculpa, tá aqui no Marzão de Floripa. A gente acompanhou um pouquinho da regata Extreme Selling Series, que tá pra Florianópolis. E o seu Léo Russo andou aprontando por lá, hein? Pra quem é fã de um cinema, participamos de uma sessão especial somente pra imprensa. Ahem, desculpa aí. Cheguei no último, né? De um filme chamado Um Time Show de Bola, que chega ao cinema semana que vem em 3D, meu. E tem uma nova série aqui no ITS TV, Aventuras do Laos. Sabe aquele maluco que surfa na pororoca? Pois é, então se liga. Ele tá chegando aqui no programa. Após oito meses, 180 regatas e mais de três... não, mais não. Três continentes. Tá errando, né? Pera aí. Só um pouquinho. É, hoje é quarta-feira, né? É um bom roteiro, pera aí. Após oito meses, mais de 180 regatas disputadas em três continentes, chegou a vez de Floripa sediar a etapa brazuca do evento chamado Extreme Sailing Series. Assim, fala, Léo. Sailing Sailing? Bom, é o seguinte, o Léo Russo e eu, a gente foi dar uma de enxerido pela produção de todo o evento e rolou até um rolé de veleiro, cara. Foi demais, né, Léo? É uma emoção... não, é legal, cara. Seguinte, o Léo Russo... O Léo Russo, ele se emporgou tanto lá que ele andou até aprontando uma coisinha a mais, né, Léo? Mas faz parte... Vamos ver aqui, mas faz parte, né, ó. Dessa vez, o campeão não foi um time brazuca, mas sim um time suíço chamado Aling. Você consegue falar isso? Bom, se liga um pouquinho nessa loucura que é velejar e o pior de tudo, maluco, é ver quando aquele veleiro começa a virar assim, ó. É massa pra caramba, né, Léo Russo? Vamos nessa. Sexta-feira ensolarada, altos dias de vento, e o couro vai comer aqui em Florianópolis, Brasil. Fomos convidados para participar dessa regata animal, e cá estamos. Altos veleiros e grandes times, e alguns deles brigaram pela nossa participação, mas não somos facinhos, não. Chegaram a fazer uma pequena competição entre eles pra ver quem erguia, mas e assim chegariam no grande campeão, que teria nossa companhia dentro do veleiro, junto com eles e depois de muito perigos. Olha o que rolou. É isso que pega muito pouco, sim, eles vão ver, provavelmente eles vão ver. Oh, isso é um desastre para o que transported no Daniels da Terra. Você caiu um absri. Depois do fiasco, eles são resgatados e dão explicações... Foi muito complicado ver que, na hora do capote, o pessoal ficou zoando e me deram ouvidos, escutava os sussurros. Na hora de fazer o salto, enrosquei o pé na grada de cortas no meio, e quase me estropiei todo. Depois dessa fiasqueira toda, a galera lá do fundão teve que resgatar o veleiro dos fanfaloins, que ainda querem revanche, contra eles mesmos. Fico de cara, o quanto que treinamos para termos essa grande equipe do Itch junto do nosso barco. Mas eles ficaram só voando, vendo o vídeo do Justin Piber, com aquela mina estranha, parecia um homem bombado, sei lá. Eu preciso entender, como eu não vi isso no bote, eu estava ali direto com todos, pensando o quanto eu queria o lindo e simpático Léo Russo ali. Para filmar nossa atuação em alto mar, virando o barco e dando muita alegria para quem estava presente lá. Bom galera, eu acho que todo mundo vai concordar que qualquer dia fica muito mais gostoso com sorvete, né? E melhor ainda, poder aproveitar mais de 20 novidades que a Kibon trouxe. Cada um para um momento especial. E a primeira novidade é para você que está afim de ficar em casa, vendo um filme, naquele clima bem aconchegante. E nada melhor para essa ocasião, que a linha Blast, que leva todos os seus doces preferidos para o pote. E no meio daquela textura cremosa, você vai encontrar muitos pedaços, vão deixar aquele gosto delicioso na boca. E se escolher o tablito então, eu tenho certeza que você vai acabar com o pote antes do trailer terminar. Só toma cuidado para a namorada não ficar brava, hein? E a segunda novidade é a linha Três Seleções, que com ingredientes selecionados, traz uma variedade de sabores incríveis. Tem esse aqui ó, de frutas vermelhas, que daria uma ótima sobremesa no jantar com os amigos. Vocês vão curtir tanto, que não vai nem sobrar espaço para o cafezinho. Com as novidades da Kibon, seus momentos especiais vão ficar ainda melhores. Acesse o site e conheça mais. Com os novidades da Kibon, qualquer dia é uma delícia. Segura aí que no próximo bloco tem uma baita dica de um filme 3D, né, Léo? Curtiu o filme, né? Olha isso, perde todo... Isso aí. A gente já volta, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.